Eles vão parar para usar o carro aqui, lá. Estamos colocando o carro dentro do compreendimento. A gente vai colocar cinco carros dentro desse compreendimento. Vai tentar colocar cinco. Vai fazer só aqui. Esse carro dentro do compreendimento. Vamos mandar para o Paraguai. Paraguai é minha saudade. Hoje não vai lá em Asunción, lá naquele galinho. Essa aqui é minha. Olha, eles estão colocando. E aí? 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 Obrigado.